Ela me deixou sozinho sexta-feira, meu noite Falou que não queria me ver mais nenhum instante Mas eu não ligo, não tem problema não Já que é sexta-feira eu já tenho a solução O plano A e o B é, bora beber E o plano C é, bora chapar O plano A e o B é, bora beber Eu só volto pra casa quando o dia amanhecer O plano A e o B é, bora beber E o plano C é, bora chapar O plano A e o B é, bora beber Eu só volto pra casa quando o dia amanhecer Mas eu não ligo, não tem problema não Já que é sexta-feira eu já tenho a solução O plano A e o B, bora bebê E o plano C, bora chapar O plano A e o B, bora bebê Eu só volto pra casa quando o dia amanhecer O plano A e o B, bora bebê E o plano C, bora chapar O plano A e o B, bora bebê Eu só volto pra casa quando o dia amanhecer É Pedro Vítor, ela me deixou em plena sexta-feira à noite, hein? Vinícius, meu parceiro, eu vou te apresentar três planos Se liga aí! O plano A e o B, bora bebê E o plano C, bora chapar O plano A e o B, bora bebê Eu só volto pra casa quando o dia amanhecer O plano A e o B, bora bebê E o plano C, bora chapar O plano A e o B, bora bebê Eu só volto pra casa quando o dia amanhecer O plano A e o B, bora bebê E o plano C, bora chapar O plano A e o B, bora bebê Eu só volto pra casa quando o dia amanhecer Eu só volto pra casa quando o dia amanhecer Eu só volto pra casa quando o dia amanhecer Eu só volto pra casa quando o dia amanhecer